Mano eu to parando de crime porque a vida não é filme e eu não quero me arriscar Tô de camisa de time, volume na cintura ligeira em todo lugar Mas o dinheiro traz inveja, esses caras marcam a touca Tentam me buscar na boca, quando viram cês brotar Minha bloca vai cantar Hoje o body vai estralar, minha mob vai cantar Seu Juxu é na favela, vai ter só fuzil pro alto Muita bala e muita mina, entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar e tô lucrando só com rima Essa vida bandida, me suga de volta Essas mina bandida, quando brota a volta Cês é me na bota, mano se toque É que alguns nasci cu, outros nas pi... Foda-se o game, eu tô de pene Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo, quem não deve não teme Foda-se o game, eu tô de pene Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo, quem não deve não teme Tão chama no rato, bate no iPhone Se arruma problema, tu sabe quem é Essa bi sabe que eu tô famosa Por isso ela nunca largada meu pé Me escuta o carro, hoje é o alvo Que há muito tempo já ando a pé Não se nem me, é só rajar Se perda comigo, cê sabe que eu já te matei Pá pá, é sem estresse Todas as antigas, cês dois me conhecem Eu não gasto bala com quem não merece Tão ajoelha e faço a prece Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papo papá Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Copo na mão, ela rebola pro papi Tô bem chavão, só dando fuga de nave Cartão clonado, hoje eu te levo na loja Portando Gucci, batendo a pulse no grave Batendo a pulse no grave Ela fode ouvindo o track Se hoje é dia de baile, ele pra casinha eu brotei 17 Com balde de whisky natural na blunt Já tá avisado que eu tô flex beat Não posso usar nos kits nem no meu brinquedo Se eu botar pro alto chove bala aqui Ela sabe que a numeração é riscada Por isso não boto no click Verme, fraude, só saco ao vivo Se poupar encher de bala é polir Freely, gang, bala nunca falta Pente, sempre tente, sobe Que homenagem, duas tão comigo E tem outra chegando agora Pode brotar, bitch, sabe quem que tem Litros com remédio, pro cê fica bem Freely pesado, Mike traz os zens E o Alva tá na barra, pra puder do seu bem Yeah